Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Colégio Naval 2021. Eu vou fazer agora a questão 43 da prova de física. A questão fala assim. Numa instalação elétrica, um circuito é constituído de oito lâmpadas idênticas ligadas em paralelo a uma fonte de 120 volts. Sabe-se que a potência de cada lâmpada é de 20 watts. Calcule o valor aproximado da corrente elétrica fornecida pela fonte no circuito e assinale a opção correta. Então, a gente pode pensar o seguinte. A instalação elétrica é composta por, por exemplo, uma associação dessa forma. Aonde? Aqui, a gente teria os resistores, ou seja, as lâmpadas. Então, a gente tem associado aqui as oito lâmpadas. Cada lâmpada dessa, segundo o problema, tem uma resistência R, que eu vou chamar de R. Aí, o que acontece? O problema falou que a gente tem isso ligado a uma DDP de 120 volts, certo? Então, pensa comigo assim. A corrente elétrica, ela sempre vai do traço maior para o traço menor. Então, ela é nesse sentido. Então, a corrente elétrica desse circuito vai nesse sentido. Então, ela vai começar a andar aqui, vai passar por todo mundo aqui e vai voltar para o gerador, para a fonte aqui. Só que é interessante você lembrar que quando a corrente elétrica está aqui, ela vai se dividir em vários caminhos. Então, ela vai fazer isso aqui, ela vai se dividir para todo mundo. Ela vai dividindo. Então, o que eu vou fazer? Quando ela passa em cada resistor desse, chega aqui, ela junta tudo e volta a ser o I. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, a DDP, que o problema deu, é igual a 120 volts, certo? E cada lâmpada tem uma resistência R, certo? E aí, a gente tem que saber qual vai ser a corrente elétrica. Mas o problema disse que cada lâmpada tem uma potência de 20 watts. Então, para resolver esse problema, eu tenho que lembrar do pintinho. O que o pintinho faz? O pintinho faz piu. Então, vai ficar assim, 20 é igual a I vezes 120. Então, I é igual a 20 divididos por 120. E isso aqui vai me dar 1 sexto de ampere. Mas, bola, 1 sexto de ampere é cada lâmpada, né? Cada lâmpada tem uma corrente elétrica igual a 1 sexto de ampere. Mas são quantas lâmpadas? São 8 lâmpadas. Então, eu sei que a corrente total vai ser 8 vezes 1 sexto. Ou seja, 8 sextos de ampere, que vai ser igual a 4 terços de ampere, que vai ser igual a 1,33 ampere. 1,33 ampere é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!